Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NSFootball, o seguinte dia de Santos e Vasco na tela do NSFootball para vocês. Antes, rápido recado, dois cards ao final, um vídeo recomendado pelo YouTube que você vai adorar, então clica nele e você será direcionado a um vídeo muito legal aqui do canal para você, e também, além desse vídeo, vai aparecer uma playlist embaixo do Brasileirão, então você pode acompanhar tudo o que a gente já falou e já analisou deste Brasileirão, combinado? Vamos à análise de Santos e Vasco. Temos o seguinte cenário, por estilo de jogo, Vasco é favorito, 49 a 45, então temos o cenário apontando para o Vasco, por estilo de jogo, por mando de campo, Santos bem favorito, 50 a 43, ou seja, o Santos aumenta a produção e o Vasco decai a produção, então temos esse primeiro cenário. Vamos entender como tende a ser o jogo, isso partindo do pressuposto, na Vila Belmiro, então Santos mandante, Vasco visitante. Tende a ter uma posse de bola voltada para o Santos, mas uma diferença muito pouca, e aqui talvez o grande ponto de vantagem para o Santos, que é a progressão em relação à progressão do Vasco, ou seja, mesmo o Vasco tendo uma posse parecida até com o Santos, o Santos ganha mais campo do que o Vasco, basicamente isso. Na hora de marcar a pressão, nenhum dos dois marca tão pressão assim, então assim, não mais se posicionam do que tentam recuperar essa bola o mais rápido possível, e aí você acaba tendo, na hora da defesa, ou seja, na hora de sofrer a finalização, um Santos que bloqueia melhor, e um Vasco que, nas ações do Léo Jardim, defende melhor do que o Santos, tá? Então você tem esse primeiro cenário. O famoso 50x50 de posse de bola, ou tende a ser isso, a depender do mando de campo, e aí quando você vai para a fase de defesa, o Santos bloqueia melhor, e o Vasco defende melhor. Na hora de fazer o gol, na hora de chutar no gol, chutar no gol o Santos, converter para gol também o Santos, tá? Isso. Vila é meu medo, contra o Vasco jogando fora de casa, tá bom? O que acontece com o Santos, quando o Santos vai atuar na Vila, que acaba não acontecendo contra equipes do estilo do Vasco, tá? Para a gente entender o impacto que o adversário acaba tendo também, não só para a gente ficar no perfil de mando de campo, tá? Que isso acaba interferindo. O Santos não contra equipes parecidas com o Vasco, e aí a gente vai entender o gráfico agora, em laranja a gente tem o mando de campo e análise que a gente acabou de fazer. Em azul, adversários parecidos com o Vasco, tá? O que acontece? A recuperação, os passes, a progressão, são basicamente a mesma. Então o Santos não sai do seu estilo de jogo contra equipes parecidas com o Vasco, tá? Esse é o primeiro ponto. O que de fato diminui contra equipes parecidas com o Vasco? O Santos tende a, por conta de um adversário mais fechado, tende a chutar menos seto no gol e tende a converter menos gols, isso na fase ofensiva. Na fase defensiva depende mais do seu goleiro, porque tem uma queda na capacidade de proteger a meta com o bloqueio da sua defesa, ou seja, os chutes do adversário vão a gol. Aí depende do goleiro do Santos fazer a intervenção e conseguir impedir o gol. É uma grande vantagem aqui? Não. Aqui tem um déficit muito maior do que aqui e isso acaba acarretando naquela queda, né, que você tem de mando de campo para estilo de jogo entre as duas equipes, tá? Quando a gente vai para a equipe do Vasco, temos o cenário quase que inverso, tá? Então vamos lá. Onde que o Vasco mantém? Ou seja, onde que o Vasco é parecido? Na taxa de conversão. Então o Vasco desperdiça, pelo menos ao longo da competição, pode ser que o recorte mais curto não, mas ao longo da competição desperdiça muitas vezes oportunidades de fazer gol, tá? Quem é torcedor vascaíno vai concordar comigo nesse momento, desperdiça muito. Na hora da defesa, o que que modifica? Você tem mais bloqueio contra equipes parecidas com o Santos e menos defesa. Inverso da lógica que a gente falou agora do Santos. Se eu bloqueio mais, a bola não chega no gol, não chegando no gol, meu goleiro faz menos ações, tá? Então tem essa lógica. O Vasco até contra equipes que tendem a deixar a posse de bola com ele, ele tenta aumentar um pouco a velocidade de recuperação, então ele consegue equilibrar essas duas ações, aumenta os passes e aumenta a progressão. Então consegue manter esse aumento todo na posse de bola em relação a jogar fora de casa, tá? Quando faz isso, qual é o grande ponto? É uma vantagem para o Vasco. Por quê? Porque eu saio desse ponto de finalização mais baixa e aumento bem a minha finalização certa no gol. Então o Vasco atinge mais vezes essa meta. E aí por tentativa e erro, você tem a mesma taxa de conversão, tende a fazer mais gols. Por isso que o Vasco tem um aumento quando vai para o estilo, e o Santos tem uma queda, justamente pela facilidade que o Vasco encontra contra esse tipo de equipe, tá? O que a gente pode apontar em termos de análise para apresentar para vocês? A gente tem o seguinte, em termos gerais agora de análise. Um Vasco e o Santos, onde há um equilíbrio muito grande pelo campeonato como um todo. Um Vasco e o Santos, onde há uma tendência grande de empate, onde os dois acabem se anulando nos pontos positivos. Então há uma tendência grande de empate. E aí você pode colocar o Santos como um ligeiro favoritismo só pelo mando de campo. Só isso, tá? No geral, um impacto seria o resultado mais provável nesse cenário. O que a gente pode esperar nesse confronto? Se o Santos faz o primeiro gol, ou se o Vasco faz o primeiro gol, quem o fizer leva uma grande vantagem. Por que eu bato sempre nessa técnica? Porque o primeiro gol, a vantagem de você fazer o primeiro gol, te garante, de uma certa forma, uma certa sobrevida. Então assim, se você está em dificuldades ou tende a não fazer muito, você garantindo no primeiro, você tende a ter um controle estratégico do jogo maior. E mesmo que você venha a sofrer, seu adversário também não é de converter muitos gols. Ou seja, as questões tendem a ficar ou no empate ou na sua própria vitória. E esse primeiro gol, por isso, é muito importante. Quanto antes você fizer, melhor fica a estratégia ao longo do tempo. E se você deixar para fazer no finalzinho, aí não é mais uma questão de estratégia, é mais de gerar desespero no adversário, basicamente. E aí o adversário tem que mudar a característica muito em cima da hora. Tá bom? Então por isso que a vantagem, nesse caso, do primeiro gol é muito importante. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Até a próxima.